O Sr. Antônio é um morador da região central do município de Rolim de Moura, que gosta de cultivar o plantio de frutas, legumes, verduras e ervas medicinais no quintal da sua casa. Todas as suas plantações são orgânicas e para o consumo da sua família. Há cerca de 5 anos, ele realizou a plantação de pés de tomate, que chegaram a quase 4 metros de altura. E agora, nesse ano de 2023, outras de suas plantações também surpreenderam. Pés de quiabo, que chegaram a mais de 3 metros de altura. Esse quiabo aqui eu plantei no mês de novembro, lá para o comecinho de novembro. Aí quando foi em dezembro, ele já estava grande, aí eu vi que é uma coisa meio estranha. Ele começou a crescer, cresceu demais assim. Quando foi em comecinho de janeiro, ele começou a dar as primeiras flores para produzir. Mas já estava muito alto, igual você viu ali, ele já está com os pés gigantes e é uma coisa estranha. No uso de fertilizante, o fertilizante que eu uso aí é adubo de esterco de gado, orgânico, adubo orgânico. Então, eu sempre produzo as coisas aqui com o adubo orgânico. Nem ceticida, né? Somente o adubo. E a gente luta com isso daí sempre. Nesse tempo, o pé de tomate é um... até aqui nós colocamos o nome dele, tomate gigante. Ele cresceu fora do normal, ele deu mais de 3 metros de altura e produziu muito tomate também. Não é dizer que ele vai produzir um tomate além da normalidade, mas o pé que era além. Está igual esse queaba aí também, que vocês estão vendo aí. Ele produz queaba normal, só que o pé é além do tamanho, né? Eu acho estranho, para mim é estranho. O queaba é uma coisa assim que ele produz muito na chuva. E no tempo de chuva, igual aqui em Rondônia, tem esse tempo que chove muito, aí produz a verdura que é, vamos dizer, igual a alface, a rucla. Agora mesmo nós estamos com dificuldade de produzir couve, que eu tinha muito couve aqui também. Mas no tempo da seca aí, que a gente vai regando, que a gente molha, tem muita verdura e dá bastante. Tem aqui a cidreira, igual você viu ali. Tem o hortelã, né? Se dá folha maior aqui, faço para o consumo. É porque eu gosto de mexer com a terra, sabe? A gente veio do sítio e eu gosto, quando estou em casa, está sempre mexendo na terra. Quando estou em casa, estou mexendo. E aí